E gratidão a nossa mãe, comecemos o nosso terço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Com alegria cantemos aquela que é a Virgem Milagrosa da Medalha da Paz. Mãe de Deus, nossa querida Mãe, você nos trouxe a paz, você nos traz o amor. Mãe, a sua vida foi resposta ao Criador, e foi escolhida pra gerar o amor. Deus mandou ao mundo, seu Filho, o Senhor. Mãe de Deus, nossa querida Mãe, você nos trouxe a paz, você nos traz o amor. Mãe de Deus, ensina-nos de nós, e amar do jeito que Jesus amou. Mãe de Deus, o menino, ensinou ao Filho, os primeiros passos de Jesus andar. Mãe de Deus, nossa querida Mãe, você nos trouxe a paz, você nos traz o amor. Mãe de Deus, nossa querida Mãe, você nos traz o amor. Mãe de Deus, nossa querida Mãe, você nos traz o amor. Mãe de Deus, nossa querida Mãe, você nos traz o amor. Mãe de Deus, nossa querida Mãezinha do céu. Nossa Senhora das Graças, nossa Senhora das Graças, Virgem da Medalha Milagrosa, nós nos agradecemos pela vossa aparição a Santa Catarina Labourre, no mesmo dia de hoje, há quase 200 anos atrás, para revelar vossa medalha milagrosa a ela, por meio da qual, por meio da qual a senhora realizou a senhora fez tantos milagrosa a ela, por meio da qual a senhora realizou a senhora realizou a senhora fez tantos milagres, tantas graças na vida dos vossos filhos, espalhados no mundo inteiro. Senhora das Graças, senhora das Graças, senhora da medalha milagrosa, obrigado por ter dado a Santa Catarina essa medalha que foi fonte de conversões e de salvação para tantas almas. Alfonso Ratisboni foi o primeiro grande convertido dessa medalha. Tornou-se fundador de ordem religiosa, tornou-se um homem santo, saindo do afastamento de Deus, saindo da vida que ele levava longe de Deus e voltando ao verdadeiro e único Deus que o criou. Obrigado, obrigado mãe, por tantas e tantas graças de conversão, de cura, de mudança e transformação de vida que a senhora fez no mundo inteiro através dessa medalha que a senhora deu a Santa Catarina. Obrigado mãe, obrigado por ter deixado também lá no coração de Paris, aquela capela aonde a senhora apareceu. Um oásis de paz, de graça, de salvação no meio daquela imensa selva de pedra, daquele deserto imenso que é aquela cidade de Paris. Ali, naquela pequena capela, os vossos filhos podem vos encontrar, podem verdadeiramente ali encontrar todas as graças, todos os benefícios para a sua alma. Eu creio com o santo e o defonso que vos injuriam, não somente aqueles que vos blasfemam, como também aqueles que não recorrem a vós e não vos pedem graças. A senhora disse isso mesmo a Santa Catarina, que os dedos da vossa mão, de onde saiam raios, eram as graças que as almas não pediam a vós. Mãe, obedientes a vossa ordem, dada a nós por meio de Santa Catarina, vinde ao pé do altar. Aqui as graças serão abundantes para aqueles que recorrerem a mim com confiança. Obedecendo a essa mensagem, queremos hoje pedir a senhora as vossas graças e dentre elas a maior de todas as graças, a graça do amor. A graça do amor perfeito a Deus, a graça do amor perfeito a senhora, a graça do amor perfeito também às almas, para que trabalhemos pela salvação delas. E tudo sofremos e façamos pela salvação delas. Dá-nos a graça do verdadeiro e do perfeito amor. Esse amor que nos faz morrer para nós mesmos, para a nossa vontade estragada pelo pecado. Para que nós possamos em tudo e por tudo fazer sempre, não a nossa, mas a vossa vontade. E assim o vosso plano de amor possa se realizar perfeitamente na nossa vida, como se realizou na vida de Santa Catarina. E pelos méritos de tão grande filha e serva vossa. Dá-nos mãe hoje a vossa chama de amor com todo o seu poder, para que nós possamos verdadeiramente dar o nosso sim. Como Santa Catarina, para que então verdadeiramente possamos receber as vossas graças e todos também possam receber das vossas mãos todo o bem e toda a graça. Virgem da medalha milagrosa, vinde, dai-nos hoje a vossa benção maternal, para que nós verdadeiramente com Santa Catarina, possamos dar o sim que abra as portas do céu sobre a humanidade. Como ela fez e assim, verdadeiramente os raios das graças das vossas mãos misericordiosas, desçam sobre nós e sobre toda a humanidade, renovando-a e transformando-a finalmente no vosso grande e imenso reino de amor. Com Santa Catarina, cantamos mãe, faremos como dizes e muitas graças todos vão receber. Santa Catarina escreveu, que momentos mais felizes, quando podia ver a Santíssima Virgem, o que senti não poderei descrever. Com ela, nós também dizemos, com São Gabriel da Virgem Dolorosa, nós também dizemos, ó como é belo pronunciar vosso nome ó Maria. Como é belo ouvi-lo, como é belo trazê-lo nos lábios, como é doce trazê-lo no coração e como é ainda mais doce amar-vos ó Maria e só por vós de amor viver e morrer. Música Surge então Senhora, incomparável, no esplendor. Música Sentou-se ali, junto ao sacário, em seu joelho a irmã se apoiou. Que momentos tão felizes, o que senti não saberei descrever. Música Nós faremos como dizes, que muitas graças todos vão receber. Música Ela me ensinou a suportar as provações e vir no altar, Cristo presente, meu coração eu abri sem orações. Música 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 Como Santa Catarina foi sempre lutando e nos esforçando para fazer tudo o que ela nos pede. Aprendemos também a amar e a trazer sempre conosco a medalha milagrosa, fonte de graças, prodígios e bênçãos para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria, concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Rainha e Mensageira da Paz, Nossa Senhora das Graças, Santa Catarina Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó cremente, ó piadosa, ó doce, sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém 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 Tchau, tchau. 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 milagrosa e posteriormente em Pouman, novamente ensinei aos meus filhos o poder da oração, que tudo pode mudar e que pode alcançar do meu filho Jesus, todas as graças, todos os milagres, sou a medianeira de todas as graças por isso, na rua Edubac em Paris, apareci como advogada, medianeira de todas as graças, corredentora da humanidade sempre pronta para dar aos meus filhos, todas as graças que eles necessitarem, venham a mim meus filhos e eu lhes darei todas as graças, sobretudo a maior de todas, o amor, quanto me agrada o pedido do meu filho Marcos pedindo-me a graça do amor, a maior graça de todas, que é a graça que ninguém me pede, por isso do anel de onde sai a graça do amor nunca saem raios, porque esta graça, as almas, não a querem pedir a mim peçam a graça do amor, do amor verdadeiro a Deus, do amor verdadeiro a mim, do amor verdadeiro ao próximo e eu darei a vocês, e armem-se meus filhos, armem-se com as armas que lhes dei, do rosário, da minha medalha da penitência, dos escapulários, também da minha medalha da paz, dos meus rosários meditados para que vocês agora, na última fase da guerra entre mim e o meu inimigo vocês possam juntamente comigo, lutar contra Satanás, vencê-lo, esmagá-lo e assim vocês possam chegar, vitoriosos ao triunfo do meu coração imaculado e ao novo céu e a nova terra que se aproximam sim, façam tudo com amor o que mais importa, não é fazer muitas obras mas fazer as obras com muito amor é o amor que conta diante do Senhor é o amor que dá méritos a alma e que a reveste de uma beleza simplesmente extasiante meu filhinho Marcos minha alma reparadora obrigada pelo sacrifício da dor de cabeça oferecido na noite passada a mim com esse sacrifício você novamente salvou 303.489 almas tantas almas receberam graças transformadoras tantos agonizantes receberam a misericórdia, a graça da misericórdia de Deus no último instante quantas almas saíram do purgatório e voaram para o céu obrigada continue a oferecer estes sacrifícios pelas almas que tanto precisam pois a cada noite de sacrifício sua Satanás perde um pouco mais do poder dele e um pouco mais de poder sobe as minhas mãos maternas para derramar sobre os meus filhos como uma chuva de raios luminosos de graça paz e salvação para toda a humanidade como eu mostrei a minha filhinha Catarina Labourre rezem meus filhos rezem o rosário porque com o rosário conseguiremos a salvação de muitas almas conseguiremos a renovação da humanidade aqui terminarei os planos que comecei em Paris rezem para que vocês estejam à altura desses planos e sejam capazes de verdadeiramente realizar as grandes obras que eu espero de vocês para a salvação de toda a humanidade agora é a hora em que a guerra vai aumentar entre mim e o meu inimigo rezem mais divulguem mais as minhas mensagens e deem o filme da minha aparição em Paris para 19 pessoas que não a conhecem para que assim os meus filhos compreendam a guerra entre mim e o meu inimigo compreendam o valor da minha medalha dada a minha filhinha Catarina e com o sim deles possam verdadeiramente ajudar-me a salvar muitas almas a todos abençoo com amor agora de Paris de Lourdes e de Jacarei de Lourdes e de Jacarei Obrigado. 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 O mundo não é para vocês. O que fazem no mundo? Sigam a vocação de vocês. Sejam fiéis. A vocação a qual o Senhor os chamou. Sejam santos. Vivam em verdadeira fidelidade ao Senhor na vida religiosa e em todos os modos e momentos da vida de vocês. Sejam santos. Obrigado Marcos. Do amor que eu quero para ele. A todos novamente abençoo e deixo a paz. A todos novamente abençoo e deixo a paz. Que momentos tão felizes. O que senti não saberei descrever. Mãe, faremos como dizes. E muitas graças todos vão receber. Diego, Nossa Senhora se mostrou outra vez? Ótimo então. Pode mostrar aí na tela para nós o sinal da Nossa Mãe do Céu ao vivo agora na hora da aparição. Tem outra aí? Pode mostrar. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Muito bem. Líbano, França, Inglaterra, Argentina, Chile, Austrália, Itália, México, Irlanda, Espanha, Filipinas e Bélgica. E aqui as cidades, os estados brasileiros primeiro, né? Está abrindo aqui. Deu uma travadinha. São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. E aqui as cidades de São Paulo, abriu. São Paulo, Elias Fausto, Guarulhos, São José dos Campos, Campinas, Mococa, Itu, São José do Rio Preto, Mogi das Cruzes, Santos, Sorocaba, Limeira, Serquilho, Santa Bárbara do Oeste, Jaboticabal, Cândido Mota, Mojiguassu, Jundiaí, Águaí, Itapetininga, São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Amparo, Leme, Catanduva, Bragança Paulista. Estou gostando de ver Bragança. Eu divulguei tanto para Bragança Paulista, né? E agora estou vendo aqui o fruto. Franca, Tupã, Igarapava, Barretos, Teodoro Sampaio, Angatuba, Arealva, Garça, Lins, Bananal, Pacaembu e São Manuel. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa Rádio Mensageira da Paz e também na nossa TV hoje, na nossa transmissão. Nossa Senhora citou São Gabriel da Virgem Dolorosa, a mensagem que ela deu a ele, quando ele, um jovem bonito, rico, estudado, praticamente um poeta, um virtuoso, um moço que tinha tudo para ser feliz, segundo esse mundo, filho de governador, tinha tudo e não tinha paz, porque nas coisas mundanas, ele começou a sentir insatisfação, ele começou a sentir um vazio dentro do coração dele, que nada podia preencher. Ele começou a sentir, ele começou a sentir, ele começou a sentir o desejo da vida religiosa, ele começou a usar um silício, embaixo das finas roupas, sem ninguém, né? Desconfiar, só que ele não conseguia, né? Se decidir pela vida religiosa. Faltava ainda um ato de força, de vontade decidida, para ele deixar o mundo de uma vez, dar adeus ao mundo e se consagrar totalmente a Deus. Aí então foi numa procissão, na cidade dele, Natal, Assis, né? Onde tinha um quadro milagroso de Nossa Senhora. O quadro se tornou vivo e Nossa Senhora então disse para ele, Francesco, Francisco era o nome dele, o que você faz no mundo? Você não é para o mundo? Você não é para o mundo? Deixa o mundo e segue a sua vocação. Ele sabia que a vocação dele era a vida religiosa, porque duas vezes ele ficou doente, duas vezes ele prometeu a Deus, que se Deus o curasse, ele ia entrar na vida religiosa. Duas vezes foi curado milagrosamente e mesmo assim não foi ser religioso. Então foi um milagre de Nossa Senhora. E então ele se decidiu, deixou tudo, deixou o mundo e foi ser irmão passionista, né? Ele deixou as coisas vãs do mundo para o mundo. E o que Nossa Senhora quer dizer para nós hoje, citando isso? Quer dizer que nós devemos deixar para o mundo que é do mundo e buscar a santidade como São Gabriel da Virgem Dolorosa buscou. Seguir a vocação a qual Deus nos chama, né? E sermos santos como São Gabriel da Virgem Dolorosa foi, como Santa Catarina Laburré foi, né? Para agradar a Deus. Tanto um quanto o outro não fizeram grandes obras, né? Aos olhos assim do mundo, não fizeram milagres, não construíram hospitais, escolas, não fizeram grandes prodígios, né? De curas e milagres assim visíveis. Tanto um quanto o outro só fizeram com amor aquilo que era mandado a eles fazerem, né? Ao ponto que o próprio superior de São Gabriel disse dele quando ele morreu. Ele não fez muitas obras, mas as obras que fez, as fez com muito amor. Ele sempre dizia quando estava trabalhando na horta do convento, né? É, cavando na terra dura para plantar. Todo mundo falava para ele. Nossa, irmão Gabriel, por que você coloca tanta força nisso que você está fazendo? Ele dizia, por que isso é para a Nossa Senhora e ela está aqui me observando. Quando ele lavava a louça, todos ficavam muito impressionados, especialmente o superior, como ele lavava a louça bem. E ele sempre respondia, é para a Nossa Senhora, essa louça é dela e ela está aqui me observando. Nele não tinha nada de vagaroso, de lento no trabalho. Era o primeiro a chegar na oração e o último a sair. O primeiro a chegar no trabalho e o último a sair. Gostava muito de estudar, por isso, já antes de entrar no convento. E por isso, depois que entrou no convento, ele foi o melhor noviço em filosofia e teologia. Estava sempre estudando, sempre, de modo que ele se tornou uma bênção para os seus superiores que amavam ele como um filho. Principalmente o mestre de novícios dele, que era também seu diretor espiritual, amava ele como um filho. Tanto que o chamava de filho. E até no dia em que São Gabriel da Virgem Dolorosa estava morrendo, né? O seu superior não conseguia nem chorar, estarrecido pela dor de perder aquele filho. Não conseguiu nem ir no enterro de São Gabriel da Virgem Dolorosa. Não suportava a dor. Saiu chorando. São Gabriel era um anjo de perfeição em tudo que ele fazia. Um anjo de amor em tudo que ele fazia. Ele colocava tanto amor, que o superior dele passou a amá-lo tanto, a estimá-lo tanto, que quando São Gabriel da Virgem Dolorosa morreu, o superior dele quase também não aguentou o baque da dor de perder. Aquele filho, tão amável ele era. Vejam o poder do amor. Quando uma pessoa ama, ela não precisa fazer coisas extraordinárias para ser amada. Basta ela fazer as pequenas coisas com amor para o próximo, para o amigo, para o irmão, para o pai, para a mãe, para o companheiro de vida conventual, para o superior, para os superiores. E ele já se torna um anjo de amor que todos amam. Ao passo que a pessoa que nada faz com amor, que faz tudo com uma vontade ou só por obrigação, por força de coação de uma regra ou de uma ordem, acaba por ficar sozinho. Ninguém gosta dessa pessoa, ninguém gosta, porque não transmite amor em nada que faz. Então, isso somado ao que Nossa Senhora disse sobre quantas almas essa noite foram salvas pelo meu sacrifício, mostram o quanto o amor é poderoso e aquele que vive no amor e vive de amor, esse salva o mundo inteiro, sem nem precisar levantar da cama. Ali mesmo, pregado na cruz, com amor, se doando, se sacrificando por amor, salva o mundo inteiro. E em tudo que nós fizermos, seja sofrendo pregado na cruz numa cama, lavando uma louça, cuidando de uma horta, ou como São Gabriel da Virgem Dolorosa, que costurava as roupas dos companheiros com tanto amor, com tanto carinho, preparava comida com tanto carinho, não importa. O que seja o que for que nós estivermos fazendo, se fizermos com amor, terá mérito de vida eterna, terá valor de vida eterna. E isso, oferecido a Deus, atrairá uma multidão de almas para Ele, como São Gabriel e Santa Catarina. São Gabriel, que embora tenham tido uma vida tão escondida do mundo, tão desconhecida, né? Tão silenciosa até. São Gabriel atrai todos os anos, até hoje no seu santuário, mais de 2 milhões de peregrinos. E Santa Catarina Laburré, atrai para Nossa Senhora, na Capela da Rua e do Bar, 3 milhões de peregrinos por ano. Vai mais gente na Capela da Rua e do Bar, do que na Torre Eiffel, de Paris, conhecida, monumento conhecido no mundo inteiro. E o que Santa Catarina fez? Rezou com amor, trabalhou com amor, sofreu com amor, fez tudo com amor, viveu de amor. Que essa lição fique nos nossos corações e que nós meditemos nisso, antes de dormir. E deixo aqui, né? Também já o meu convite, para depois de amanhã, dia 29, às 10 horas da noite, espero vocês aqui. Vai ser a festa de Nossa Senhora do Coração Dourado de Bohang, que disse na sua última mensagem. Que a gente aprenda a viver de amor, viver é se sacrificar, amar é sofrer e sofrer é amar, né? E não esqueçam que dia 7 está chegando, 7 e meia da noite, vamos ter aqui o cenáculo da véspera da Imaculada. Dia 8, meio dia, nossa Hora da Graça Universal. No sábado, depois do dia 8, dia 9, 4 horas da tarde. E no domingo, 10 da manhã, Festa de Santa Luzia. Estou esperando todos vocês aqui, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Santa Catarina, de São Gabriel da Virgem Dolorosa, desça sobre todos a bênção de Deus e da nossa Mãe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos e até amanhã, na Rádio Mensageira da Paz, se Deus quiser, salve Maria. A Rádio Mensageira da Paz, se Deus quiser, salve Maria. Amém.